Teus Olhos Eu fico a imaginar então Um dia lhe poder falar Ao menos uma vez o que eu sinto por você Eu te amo e é difícil disfarçar É desperdício esconder Agora eu preciso lhe dizer É só você entender Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo o que eu insisto em te dar Mas você não quer me ouvir A saudade veio então A chuva no olhar voltou Meu mundo se partiu em dois Você se foi Eu fico a imaginar então Um dia lhe poder falar Ao menos uma vez o que eu sinto por você Eu te amo e é difícil disfarçar É menos impossível esconder Tudo o que eu insisto em te dar Mas você não quer me ouvir Mas o tempo eu sei que vai passar E vai trazer você Tudo irá então se transformar E uma chance então Ser assim eu sei Como luz Você vai entrar E o seu olhar mostrará Que somos feitos só Eu te amo e é difícil disfarçar Eu te amo e é difícil disfarçar É menos impossível esconder Agora eu preciso lhe dizer É só você entender Não consigo viver Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo o que eu insisto em te dar Mas você não quer me ouvir Então Eu digi Você vai estar Eu te amo e você É sempre社ado Eu te amo e eu Amém.